Tragédia no Paraná. Mãe e filho morreram após um grave acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 6 de maio. O acidente foi registrado por volta das 11h30 da manhã na rodovia estadual PR-466 entre Pitanga e Boa Ventura de São Roque. Conforme o corpo de bombeiros, no local ocorreu uma colisão frontal entre um caminhão Volvo e um veículo Fox com placas de imbituva. O Fox era ocupado por três pessoas. A condutora do carro, Mônica Suellen da Silva Valenga Bobato, de 41 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O filho de Mônica, Antônio Davi, de 3 anos, que estava na cadeirinha, foi socorrido e levado ao hospital com ferimentos graves. Mas, infelizmente, a criança não resistiu e também veio a óbito. A avó do bebê e mãe da motorista, uma senhora de 61 anos, que também estava no veículo, não sofreu ferimentos. O caminhoneiro também não se feriu. Segundo informações, quando os socorristas do SAMU chegaram ao local, Mônica estava presa entre as ferragens do veículo. Os socorristas tentaram reanimar a motorista por cerca de 40 minutos, mas não tiveram êxito e o óbito foi declarado no local do acidente. A polícia rodoviária estadual e o Instituto Médico Legal também foram acionados para atendimento à ocorrência. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens à mãe Mônica e o filho Antônio Davi. Mãe e filho foram sepultados nesta terça-feira no cemitério luterano de Imbituva. Mônica e Antônio Davi eram moradores de Imbituva, no Paraná. Mônica e Antônio Davi Mônica e Antônio Davi